Obrigada, Rosana. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã. Vamos falar deste tema que, em verdade, foi desenvolvido para a conferência da Federação Espírita da Flórida, que aconteceu em março. E nós hoje vamos ter, então, a oportunidade de falar pela primeira vez sobre esse tema em português. E o título, como vocês veem, é o papel do Centro Espírita na Cura. Mas todas as vezes que a gente fala de cura, é preciso que a gente pense de que cura nós estamos falando. E é bem verdade? Você está em toda parte. Não é Deus, mas em todo lugar que eu olho eu te vejo. Porque, em verdade, quando as pessoas chegam à Casa Espírita com este objetivo específico, da cura, a maioria das vezes, elas não entram e dizem, eu estou aqui atrás da cura do meu espírito. Naturalmente, nós estamos encarnados e muitos, a grande maioria, vem atrás da cura do corpo. Isso é errado? Não, não é errado. Todavia, através da doutrina, nós aprendemos que a cura verdadeira é a cura do espírito. E que, muitas vezes, a doença representa, na verdade, processos de cura mais profundos. Aquela doença é o espírito purgando na matéria determinados desequilíbrios que vão possibilitar a ele estados de saúde melhor no futuro. Mas, uma outra questão que a gente sempre pensa, quando fala na questão da cura, é que qual é o papel do centro espírita? Porque, quando a criatura se cura, atinge a cura, quem a curou? Jesus cura? Os médiuns curam? O centro cura? Não para as três perguntas. A gente se cura. Então, um traço que a gente observa nas curas realizadas por Jesus, não há, em nenhum momento, no Evangelho, uma fala do Cristo onde ele diz, eu te curei. Em todas as curas, Jesus diz, a tua fé te curou. Então, mostrando que a cura aconteceu porque a criatura estava pronta. Houve um processo interno que levou à cura. E nós vamos ver um exemplo onde Jesus, aparentemente, cura. Jesus, com seu magnetismo, tem a capacidade de efetuar as curas periféricas. A cura do corpo, por exemplo, é uma cura periférica. Mas, muitos curados por Jesus não foram verdadeiramente curados, porque a cura verdadeira passa pelo indivíduo. Então, a gente resolveu mudar o título para o papel do centro espírita no apoio à saúde. Porque, se Jesus não cura, o centro espírita é muito menos, não é? Então, o papel do centro espírita. O que o centro espírita pode fazer, então, para apoiar o indivíduo na sua saúde? Então, o primeiro passo, vamos pensar nessa jornada de cura. E aí, Confúcio tem um pensamento que fala um pouco dessa jornada a caminho da cura. Ele diz assim, Aos quarenta, eu os ouvia com ouvido dócil. Aos setenta, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, pois o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. E aí a gente se pergunta, o que isso tem a ver com cura? Tem tudo a ver. Porque fala de uma jornada de crescimento, não é? Então, para nós nos curarmos, é preciso que a gente se proponha ao aprendizado. É preciso aprender. É preciso amadurecer, colocar o pé no chão, sair do mundo da fantasia, não é? Então, amadurecer. É preciso não mais se assustar com o que a vida apresenta, entendendo que tudo é parte de uma lei perfeita, que está tudo certo. Aos cinquenta, a gente entende um pouquinho mais as leis de Deus, as leis dos céus. Aos sessenta, a gente vai aprendendo a escutar, falar menos e escutar mais. E chegamos a um momento em que a gente pode seguir os desejos do nosso coração, porque nada mais eles contrariam essas próprias leis. Ou seja, no final da jornada, há um alinhamento entre a vontade do viajor e a vontade do criador. Quando há esse alinhamento, há, então, saúde. Saúde que é definida no livro Cura e Autocura, de Andrei Moreira, que eu recomendo imensamente. E lá, então, ele traz uma definição de saúde para a gente, onde ele diz que saúde é a real conexão criatura-criador e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Então, é uma definição, não é? Se eu perguntasse para qualquer um de vocês aí fora, o que é saúde? Dificilmente a gente falaria que saúde é a conexão da criatura com o Criador. Falávamos no grupo de estudo. Se quisermos ser o mais felizes quanto possível na Terra, temos que conhecer as leis de Deus. Se quisermos ser os mais saudáveis possíveis na Terra, temos que seguir, temos que nos identificar com a lei de Deus, com o divino. Eu posso me perguntar, nesse momento, eu pareço uma pessoa saudável para vocês? Sim. Sim, espero que seja. Mas, no conceito espírita e num conceito mais abrangente, onde a saúde fala da harmonia do corpo físico, da harmonia das emoções e da harmonia do espírito, já não estou mais tão saudável. Então, o corpo pode estar até com uma aparência saudável. Mas, no conceito espírita de saúde, somos todos aqui nessa sala um pouquinho enfermos. Por quê? Se estamos neste planeta, é porque trazemos uma cota de desarmonia dentro de nós mesmos. Então, essa ênfase de saúde, ela foca no espírito e não na matéria. E ele continua, então, dizendo que a doença é um convite da sabedoria inata que há em cada um, manifestando o apelo ao reequilíbrio do ser perante a consciência ou a lei de Deus, bem como perante o seu próximo, do seu próximo como de si mesmo. Então, ele traz um conceito bem diferente de doença. A doença é um convite da sabedoria inata. É um convite de Deus. Porque Deus cuida, como nós falávamos hoje cedo ainda, cuida de cada um de nós individualmente. Ele nos quer felizes e saudáveis. Cuida através das leis que vão estabelecer limites, tanto físicos quanto morais. Quando nós extrapolamos os limites, se comer muita bacalheada hoje, vai ter dor de barriga. É para comer. Mas, se nós não respeitamos os limites do corpo, vamos ter, fora uns quilinhos a mais, provavelmente, uma indigestão. Por quê? Comemos excessivamente. Assim, a lei estabelece limites. E a doença acontece quando nós extrapolamos esses limites moralmente ou fisicamente. Então, essa sabedoria inata, que são as leis em nós, vão nos convidar. Hello! Está na hora de voltar ao equilíbrio. Nessa perspectiva, a doença, ela é uma amiga e não uma inimiga. Não que nós queiramos estar doentes, mas é preciso nos perguntarmos do que a doença está nos falando. Porque a doença é um sinal de aviso. Toda dor física nos fala de alguma desarmonia no nosso corpo. Se o dente dói, nós sabemos que é preciso ir ao dentista. Se o espírito dói, é preciso que nós busquemos entender, dentro de nós, de onde vem aquela dor. A dor, então, a doença, é um sinal de que alguma coisa precisa ser olhada e cuidada com a amorosidade. Então, ela tem um propósito. Então, não basta querer se livrar do sintoma físico. É preciso buscar as causas reais das doenças. Então, muitas vezes, as doenças vão se manifestar por trás de toda doença física. Na sua grande maioria, há razões emocionais. Não é? De raivas não processadas, de dores não processadas, de sentimentos negativos que nós carregamos. Então, ela tem um propósito. Isso muda o nosso olhar e o nosso entendimento com relação às doenças. Então, como nós diríamos, a pessoa vem à casa espírita porque quer. Eu sei que aqui, por exemplo, hoje eu aprendi que às oito horas da manhã há um trabalho de irradiação, de fluidoterapia. E, muitas vezes, quando as palestras são feitas com relação ao centro espírita, elas vão focar exatamente nesses trabalhos que o centro faz. Vamos prestar atenção que esses trabalhos são trabalhos importantes que expressam a misericórdia de Deus, o passe, a água fluidificada, a fluidoterapia, não é? Mas são ainda recursos externos. Porque você pode vir aqui tomar um banho de fluido lá das esferas superiores. Que se você sair daquela porta, pegar o telefone, ligar para o seu marido que ficou em casa e começar a xingá-lo, acabou o tratamento. Acabou. Então, o centro oferece vários recursos que ajudam. E basta ler André Luiz, está lá, as intervenções que são feitas. Não precisa estar no passe. Agora, vocês estão sentados aí, os espíritos atuam no perispírito. Às vezes, no passe, lê André Luiz, os miasmas são tirados da válvula mitral de uma pessoa que estava pronta a ter um infarto do coração. Então, isso tem o seu lugar, porque a misericórdia de Deus está em toda parte. Mas, atrás de que cura nós estamos? Então, o André tem uma fala muito interessante nesse livro, que ele diz assim, a grande maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não consciência. se houvesse uma pílula que pudesse tirar as minhas dores e promover a minha cura, e, de preferência, tirar os meus problemas também, eu não quero saber quanto ela custaria. Eu ia dar um jeito de tomar a tal da pílula, porque a gente quer a solução rápida dos nossos problemas. Então, nós somos uma sociedade com altos níveis de drogadição e de dependência química. Não estou falando só da pessoa que é mais classicamente considerada um drogado. A gente também usa muita droga, porque a gente está atrás disso. Eu quero parar de sentir essa dor. Eu quero parar de sentir. Tira essa dor. Mas você já parou para pensar qual o propósito dessa dor? O que ela está fazendo aí na sua vida? Então, as pessoas vêm, muitas vezes, atrás da anestesia e não da consciência. E ele continua dizendo muito justo que se aliviem sintomas, que é o trabalho mais periférico, digamos assim, que a casa oferece, evitando sofrimentos desnecessários e improdutivos. Mas o processo educacional que liberta o indivíduo da ignorância e da dependência é fundamental no processo de reconstrução da saúde ou na profilaxia das enfermidades do corpo e da alma. Então, aqui está a chave de tudo que a gente vai falar. Processo educacional. A saúde tem a ver com a educação do espírito. Aí, o Alberto Almeida, em uma de suas palestras, ele diz que centro espírita, na audiência, muitas vezes, nós encontramos aquele tipo de frequentador chamado, o famoso, papa passe. A pessoa liga para a gente, a gente recebe muita ligação, assim. Quando é a sua reunião? Terça-feira, oito horas. Tem passe? Tem, tem passe. Pode ir, pode. Pode vir tomar o passe. Então, as pessoas se ligam no passe. Aí, vem a reunião pública, que domingo é mais fácil, está todo mundo mais acordado, mas, às reuniões da noite, as pessoas dormem. E aí, dorme durante a reunião, entra na sala de passe, abre o olho, vira a mão, não é? E está pronto, bem alerta, para receber o seu passe. É o papa passe. ou seja, está atrás da solução rápida, de fora, dos recursos de fora. Durante a palestra, que é onde são dadas as verdadeiras pílulas, a verdadeira medicação, que são as pílulas do evangelho e da doutrina, que é uma medicação homeopática, ou seja, a gente está aqui escutando e, bem devagarinho, quase parando, essas pérolas vão entrando no nosso sistema a longo prazo, mas é o que vai promover verdadeiramente a nossa saúde, porque são as pílulas que vão potencializar e permitir a nossa transformação. Aí, a criatura dorme durante a reunião pública e vai para o tratamento alopático, abrindo mão do homeopático. não é? Numa comparação relativa. Muito bem, não é o caso deste grupo, está todo mundo acordado prestando atenção. Mas, isso não quer dizer, como nós falávamos, que o corpo não tenha a sua importância, afinal, nós estamos encarnados e necessitamos dele funcionando, se Deus quiser, o melhor possível, para que a gente dê conta de cumprir as nossas tarefas aqui na Terra. Mas, também, é preciso que a gente ponha as coisas em perspectiva. Então, o corpo é um templo, né? Mas, apesar do templo ser importante e necessário para o ser sagrado que o habita, agir, este templo não é mais do que o seu dono. Ou seja, nós não podemos dar ao corpo físico mais ênfase do que ao espírito imortal. Isso é um desafio, porque nós, espíritas, crentes na imortalidade da alma, ainda individualmente vivemos as nossas vidas sob a perspectiva da mortalidade. Então, nós queremos ser eternos, sim, se possível, aqui dentro do corpo físico. E a gente faz de tudo para fazer com que o corpo físico se torne eterno. Não é? nós dizemos coisas assim, enterraram fulana de tal. Espero que não. Enterraram o corpo de fulana de tal, porque fulana de tal não pode ser enterrada. O espírito não é enterrado. O que é enterrado é o corpo da pessoa. Não é? Então, a nossa fala e o nosso viver ainda traduzem a nossa perspectiva de que somos um corpo que tem um espírito. Também o centro espírita, porque é formado de pessoas que, apesar de se saberem espírito, falam, se identificam e vivem como se fossem um corpo físico, também o centro espírita, algumas vezes, falha de olhar além do corpo que entra, buscando orientar a criatura para que busque as causas reais no ser essencial da problemática apresentada. Então, sim, atender ao corpo dentro do trabalho de caridade e de misericórdia, mas sempre procurando educar a criatura para que ela se torne médica de si mesma. Não é? E, para isso, então, nós vamos investir nesse novo paradigma. Tem iPhone, tem i... tudo. Então, de agora em diante, quando nós falarmos de nós mesmos, nós vamos falar iSpirit. Quem é você? iSpirit. Temporariamente, Suzana, mas só temporariamente. Então, a gente precisa passar a olhar a vida e a questão da saúde da doença dentro da perspectiva do iSpirit. Muito bem. E Alberto Almeida, ainda chamando a atenção do Centro Espírita, ele vai dizer que o Centro Espírita não é um espaço para uma nova edição religiosa. O Espiritismo caminha na direção oposta às religiões com cultos externos, despido de rituais que distanciam a criatura da realidade mais cristalina e mais íntima. Ou seja, o Centro Espírita tem as suas práticas, mas é preciso que ele esteja focado, focado, as práticas não podem distanciar o homem da sua essência, porque é isso que a gente já vem fazendo. Então, a gente ia aos templos antigamente e dizia lá para o rabi ou para ir nas igrejas, para quem quer que seja autoridade religiosa, a gente ia em busca da salvação. E a salvação, e a pessoa falava, está salvo, faz isso, faz aquilo, doa isso, doa aquilo, me livra das minhas culpas. Então, a gente sempre buscando fora da gente. E o Centro Espírita precisa, precisa, se ele for atender direitinho o seu papel, ajudar a pessoa na conexão com o cosmos interior, com a vida interior. Usar dos recursos, sim, usar dos recursos, mas que eles não sejam distrações, distrações, para o trabalho essencial, que é o trabalho portas adentro de si mesmo. Então, qual é o papel do Centro Espírita? Quando a pessoa entra no Centro Espírita, o que ela deve encontrar? Se Deus quiser, Espiritismo. Não é? E nada fora disso. Porque se a criatura estivesse buscando Budismo, ela ia no Centro Budista. Não é? Então, quando ela entra no Centro Espírita, a mensagem tem que ser a mensagem espírita. Claro que a gente cita uma coisa aqui e outra ali, mas a essência da mensagem tem que ser a mensagem espírita. Então, o Espiritismo é o consolador prometido, como a gente encontra no Evangelho de João. Quando as pessoas entram no Centro, elas encontram a consolação, que é o entendimento da vida, o entendimento do propósito das coisas, incluindo do sofrimento, o entendimento de quem nós somos, da nossa destinação, do nosso futuro, através da mensagem de Jesus, agora decodificada pelos Espíritos. Então, ela encontra a consolação, ela encontra o cristianismo redivivo. A lei de Cercleira Filho diz, o objetivo principal do Espiritismo é reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, para cristianizar a humanidade, tendo como norteadores, norteadoras as obras básicas kardecianas. Então, nós chegamos à Casa Espírita para aprender o Evangelho, usando como bússola as obras de Kardec, que vão, então, nos dar o norte para o qual nós devemos caminhar. E dentro dessa perspectiva, então, o Centro Espírita tem dois, eu diria, objetivos principais. Um é a promoção da doutrina e outro é a promoção do Espírito imortal. Como é que a gente promove o Espírito imortal? A pessoa chega na casa necessitada, todos nós, mais ou menos, pode ser um problema grave ou não, mas ela chega como alguém que vem para receber. E a casa sabe se ela está fazendo um bom papel, se daqui a um tempo aquela pessoa se tornou um trabalhador da casa. É o processo de promoção, ela chega, ela é recebida na UTI do Centro Espírita, é mandada para o setor de reabilitação, faz uns meses de rehab, e daí ela vai, já vem como outpatient, e daqui a pouco ela está trabalhando no hospital como assistente, como voluntária. Saiu do papel da pessoa que veio com necessidades e se descobriu alguém com potencialidades. A pessoa foi promovida. Então, o Centro Espírita tem essa função. E nessa promoção, a saúde naturalmente vai acontecendo como decorrência desse processo. Então, quando eu penso no Centro Espírita, a gente tem essa imagem da ponte. Vai levar o indivíduo da margem da necessidade para a margem da abundância. Vai ajudar o indivíduo a fazer essa travessia de uma posição de quem não tem para uma posição de quem reconhece que tem muito em si, tanto, tanto, que dá até para dividir. E nessa travessia, então, nós vamos receber no Centro o aprendizado intelectual através dos cursos. Foi uma experiência rica para mim hoje de manhã. Gostei muito. e através do conhecimento moral, através do conhecimento existencial, ou seja, um trabalho cognitivo, um trabalho emocional e um trabalho vivencial. Então, o Centro precisa oferecer à criatura todos esses níveis de experiência, de vivência. A pessoa tem que aprender. você quer ter saúde? Então, tem, assim, você vai continuar vindo ao Centro, recebendo paz, tomando água fluidificada, não é? Até quando? De repente, você até melhora, mas só para amanhã ou depois recair num outro tipo de doença, porque a educação, quando nós lemos com o Andrei Moreira, ela tem também a característica profilática. Se nós queremos uma vida melhor, não basta nos curarmos, é preciso saber como evitar a recorrência da doença. Então, o conhecimento, mas tem que ser um conhecimento que também toque no lado moral e no lado emocional, conhece-te a ti mesmo e que transborde para a nossa vivência, ou seja, tem que impactar e tem que ter uma transferência para a nossa vida, para que isso realmente se torne um processo de cura, de cura real. Talvez mais importante que isso seja o espiritismo como ponte para que o ser adentre o cosmos moral dentro de si mesmo, porque muitos dos nossos estudos, não aqui, mas estou falando de forma geral, muitas vezes são estudos muito cognitivos, param no aspecto intelectual. Nós estamos planejando o início de uma nova série de estudos na nossa casa e sentamos com todos os dirigentes de grupo para dizer a eles a proposta dos estudos será de trazer sim o conhecimento básico, mas sempre procurar perguntar às pessoas e fazer o link com o lado emocional e com o lado vivencial. Qual a importância disso? Procuramos fazer isso hoje de manhã. Então, falávamos da felicidade relativa e olhamos vários aspectos da vida na Terra onde a aplicação das leis de Deus pode minimizar os nossos sofrimentos. Então, é preciso que haja esse aspecto reflexivo nos nossos grupos, levando o ser ao conhecimento mais profundo de si mesmo. O Espírito Honório, nesse livro de Alívio de Serqueira Filho, tem uma frase que eu gostei muito e coloquei aqui. Ele diz assim, porque o ser, ser, é o saber que iluminou o sentir e o sentir que dulcificou o saber. Este é o ser, o ser imortal. Então, é um interplay, digamos assim, entre ser, é saber, é o cognitivo, o cognitivo que traz a luz para o sentimento, mas depois é preciso que esse sentimento dulcifique esse saber para que não seja um saber soberbo, um saber arrogante e seja um saber doce, compassivo, amoroso. E quando a gente junta, então, essa sabedoria com essa amorosidade, a gente vai de encontro aquilo que nós somos. Porque verdadeiramente, cada um de nós é o que sabe e o que sente. A questão 685, em a questão 685 de O Livro dos Espíritos, os espíritos falam para a gente desse elemento de educação que nós estamos nos referindo, falando que há necessidade de educação, sim, mas não intelectual, necessariamente. Esse mundo está cheio de educação moral, mas não é a educação moral pelos livros, mas a educação que consiste na arte de formar os caracteres, que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, no grupo hoje de manhã, a companheira dizia, mas isso é muito difícil de fazer, e quem disse que é fácil? Não é? Mas é um processo, é um processo. Então, nós temos hábitos, maneiras de ser, que vimos fazendo e repetindo, sabe-se lá por quantas vidas. Vai levar uma soma de esforço grande e a capacidade de perseverar até que chega um momento nas nossas vidas em que a gente se desgosta verdadeiramente daquela experiência ou daquele sentimento que nós costumávamos viver bem com eles. E a gente já não mais quer aquilo, porque tantas outras ideias e referências são incutidas no nosso ser, que a gente começa devagarinho a se desgostar de coisas e sentimentos e situações que eram indiferentes para nós. E aí a mudança vai acontecendo, mas é um processo lento. E Bezerra de Menezes diz que o núcleo espírita tem então que sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e de formação do homem de bem. Bem bonita essa definição. e vai adiante dizendo temos que promover as casas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. Para isso, só há um caminho à educação. Então, o doutor Bezerra nos conclama já não há mais espaço para que os centros sejam só aquela aquele emergency room. Sim, o emergency room continua ali a emergência. A gente recebe a pessoa desconjuntada que chega, mas em algum momento os pedaços têm que ser colados de volta, remendados de qualquer maneira e a pessoa precisa voltar a caminhar. Então, o espaço do centro espírita tem que ser esse espaço de promoção. Escola capacitadora. Gosto muito desse termo, não é? De promoção da criatura humana. E, quando nós falamos em termos de educação, quem é o mestre? Jesus. Então, vamos aprender com Jesus e vamos, então, nos referir a esse livro e vamos falar bem rapidamente sobre essa passagem. É um capítulo inteiro desse livro onde Andrei Moreira, ele fala, o título do capítulo é As Curas de Jesus. E nós, é belíssimo uma interpretação de uma profundidade, uma riqueza de informações dentro desse capítulo. Nós vamos tocar na superfície da superfície das curas. Só para estabelecer o caminho que nós queremos fazer. A Federação Espírita da Flórida trazendo o companheiro Andrei Moreira estará aqui conosco, estará no KSSE, participando da Semana Espírita em setembro. Vou pedir a ele para trazer os seus livros, porque realmente vale a pena. Mas, lá ele fala, então, das curas de Jesus e cita essas curas. Nós vamos falar delas rapidamente. Ele começa, abre o capítulo falando da cura do cego de Jericó. O cego de Jericó vivia à margem da estrada. Ele era um mendigo. Então, muitas vezes, quando nós chegamos à Casa Espírita, nós chegamos também como mendigos. Aquele que não tem o que dar vem só na condição de pedinte. e o cego chama por Jesus e Jesus está rodeado de uma multidão e Jesus escuta o cego, para, olha para o cego, se você está caminhando, tem uma multidão à sua volta e uma pessoa cega te chama da beira da estrada, o que você faria? Você iria até ao cego, não? Mas Jesus diz ao cego, levanta-te e vem até aqui. Por quê? Quando nós caminhamos até ao cego, nós estamos dizendo para ele, é, você é um mendigo mesmo, não tem capacidade, deixa que eu vou até você. Mas Jesus fala para ele, você não é esse pouco que você acha, não, você tem forças, levanta e vem até aqui encontrar comigo. E aí Jesus pergunta para o cego, o que você quer de mim? E vocês acham que Jesus não sabia? claro que sabia, mas é importante que a pessoa que quer a cura reflita verdadeiramente, eu quero me curar? Porque sabe o quê? Às vezes ser doente é bom, as pessoas cuidam da gente, a gente não assume algumas responsabilidades, será que eu quero mesmo me curar? Então, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego responde o quê? Senhor, que eu veja. Mas será que ele falava do abrir dos olhos físicos? Claro que não. O que ele desejava era ver com os olhos do Espírito. O que ele desejava era entender a vida, as leis, o propósito de todas as coisas. Ele queria um entendimento. então, Jesus vai e restitui ao cego a capacidade de visão física, mas acima de tudo a capacidade de visão espiritual. Então, o processo de cura começa pelo nosso desejo de ver. Aquele que quer se curar precisa ver. Ok? Depois, ele fala da cura do paralítico na piscina de Bethesda. Jesus ali encontra o paralítico perto da piscina, as pessoas se jogavam na piscina todas as vezes que a água se mexia. E acreditavam que a água então tinha esse poder de cura. Mas ele era paralítico, então ele não conseguia se jogar dentro da piscina. E Jesus restitui a este homem a capacidade de andar. Porque quando nós, para nós, nos curarmos, além de ver, é preciso que a gente caminhe. É preciso que haja um movimento, não da perna física, mas o movimento da alma. A alma tem que se propor a se movimentar. Vejam que é um movimento da cura, é um movimento interno de ver com os olhos do espírito e de dizer tá bom, eu vou ao centro receber o passe, mas que movimento eu estou fazendo de autoanálise, de meditação, de mobilização das minhas próprias energias, porque senão o processo fica passivo e processo passivo não cura. Não é essa cura que eu estou falando. Então é preciso ver, é preciso caminhar. E Jesus ainda disse, leva esse cátrio aí onde você se deita. Porque o cátrio é a experiência, leva contigo, se utiliza dessa experiência. E o cátrio também significa que muitas vezes a gente titubeia no nosso querer. Então, se cair, já tem uma caminha para cair de volta. e aí ele encontra os dez leprosos. Os dez leprosos, Jesus cura os leprosos e diz a eles o seguinte, olha, agora vocês vão voltar à cidade, vão ao templo e vão se mostrar lá no templo. Por que que isso era necessário? Porque os leprosos, eles eram pessoas separadas da sociedade e agora que eles estavam limpos, eles podiam ser reinseridos na sociedade. A lepra é uma doença da pele e do sistema nervoso central. Então, é uma doença que afeta a sensibilidade das pessoas e é uma doença que segrega. Os leprosos foram. Quantos voltaram? Quem sabe? Um. Jesus curou perifericamente dez, mas só um foi realmente curado. Porque este um estava pronto para ser curado. Este um já enxergava, já caminhava e voltou para agradecer ao Senhor a bênção que recebeu. Já reconhecia a presença de um poder maior na sua vida. então, meus queridos, tenhamos certeza disso. Jesus não curou quem não estava pronto para ser curado. Certo? Depois, o endemoniado de Gadareno aqui, Jesus encontra o homem endemoniado e ele diz assim, então deixa eu só voltar aqui assim, voltar aqui porque eu não fiz o gancho que eu preciso fazer. É preciso ver, é preciso caminhar e aqui é preciso que a gente desenvolva a nossa sensibilidade e se reintegre dentro da vida de relações sociais com um sentido de utilidade e de sensibilidade no trato com os outros para que a gente se cure. Quando ele encontra o endemoniado, ele, todas as curas têm uma característica singular. e uma das características singulares dessa cura é que Jesus pergunta qual o teu nome? E o Espírito responde, chame-me legião porque nós somos muitos. Mas Jesus nunca pergunta o nome das criaturas, mas aqui ele pergunta qual era o seu nome, porque na cura, no processo de cura, além de ver, de caminhar, de sentir e de ter que conviver essa integração, é necessário que a gente saiba quem nós somos. Nós somos seres divinos, somos filhos de Deus. É preciso que a gente saiba da nossa identidade, não da identidade passageira, da identidade real. Quem sou eu? quais são os meus pensamentos? Qual o meu desejo central? Qual é a minha verdade? Qual é a minha identidade? Porque muitas vezes a gente se esquece, a gente se confunde e pensa que a gente é essa personalidade momentânea e muitas vezes a gente não sabe nem dizer o que é meu e o que é seu. Então a gente tem dificuldade nesse trabalho da nossa identidade. então se conhecer e ser também é importante. E finalmente a última cura, a cura da mão mirrada acontece no templo num dia de sábado onde não era permitido pela lei se curar. Mas Jesus que serve a todo momento mostra nessa cura a importância do serviço. Então ele coloca o serviço acima das regras. A necessidade do outro acima das regras. O centro tem regras? Tem. Precisa ter? Precisa ter. Mas as regras não podem ou não devem estar acima da necessidade das criaturas. Então às vezes há que se ter um pouquinho de flexibilidade. Até dava para contar uma história mas eu não tenho mais tempo vou passar a história. Não, não vou contar não. Não, eu sou uma pessoa disciplinada. depois eu conto uma outra hora. Então ver, caminhar, interagir, ser, servir, curar. Então esse é o processo o caminho, os passos digamos assim para a cura. E o que a gente vai fazer então é mostrar a vocês como é que o centro espírita proporciona essas etapas nesse processo de promoção da criatura. ver aonde que a gente aprende a abrir os olhos dentro do centro espírita. Aqui, está todo mundo de olho aberto, prestando atenção. Na reunião pública, no estudo sistematizado porque vai dar a gente a visão das pessoas que tiveram comigo no curso hoje. Nós falávamos, eu perguntei para o companheiro que estava do meu lado de onde você é? Cadê ele? Está sentado ali. Ele falou, de onde você é? De Sergipe, Aracaju. Aí, Sergipe, Aracaju. E de que país você é? E de que continente você é? E a gente foi. Até que eu cheguei de que galáxia você é? Aí ele falou, da Via Láctea. Então, e a gente pode continuar de que universo? Porque tem vários, disseram, não é? Vários universos paralelos. Então, a gente pode olhar para a vida pela perspectiva, eu sou um cidadão de Aracaju? Ou, você pode olhar para a vida dizendo, eu sou um cidadão do universo. São perspectivas diferentes. Então, a doutrina, quando fala da pluralidade dos mundos, fala disso. Fala de um universo, fala de leis que vão ampliando a nossa maneira de ver e de perceber a vida. Então, a gente vê através do estudo. Mas o caminho, ele começa a acontecer, o levantar esse movimento na medida em que esse processo intelectual e cognitivo se torna reflexivo e aplicado. É através da reflexão, é através da meditação que o movimento começa a acontecer dentro da gente. Quando o ser entra nessa fase aqui, a vida fica inicialmente mais difícil. porque a gente sai do ópio, da ilusão e passa para o trabalho, mão na enxada, arando a terra da própria alma. Dá calo, sua, dá cansaço, às vezes dá desespero. mais começou o movimento, o movimento da alma que se levanta, o movimento do filho pródigo que retorna. Porque para a cura acontecer, é preciso que a gente se movimente. Estávamos aqui aguardando o início da reunião e havia um slide que dizia bem-vindo à nossa família. A Casa Espírita, então, oferece esse espaço de convivência. É preciso que cada frequentador da casa tenha essa consciência. Seja você um trabalhador já designado ou não, um dia você entrou e alguém sorriu para você. Sorria para alguém que entre. Porque parte da cura são as pessoas se sentirem ao sentimento de pertencimento, que é um sentimento básico. O ser humano precisa pertencer. quando nós nos sentimos acolhidos e que pertencemos, nós nos sentimos mais felizes e mais harmônicos. Então, através do acolhimento fraterno, do atendimento, muitas pessoas, nós não temos na nossa casa um trabalho específico fora os passos. E tanta gente entra e diz para a gente, tem trabalho de cura? Eu falo, tem. Claro que tem. Acabou de entrar no centro, já fez um movimento de sair de casa, tantas pessoas que chegam e falam para mim, há meses eu tento chegar aqui e não consigo. Tudo acontece na terça-feira. Não é? Tem trabalho de cura? Minha querida, você já está no trabalho de cura? Você já conseguiu chegar aqui? primeiro passo. Entrou na casa, entrou no ambiente de oração, no ambiente magneticamente impregnado de boas energias, sentou para assistir a reunião pública, começou a tomar as pílulas do evangelho, entrou no passe, já tomou uma dozinha de alopatia ali para dar um boost? Não é? Claro que tem trabalho de cura, todo centro sério tem trabalho de cura. Então, mas muitas vezes acontece através do atendimento, através do acolhimento. A pessoa vai se descobrindo então cada vez mais em essência, como ser divino, através muitas vezes de fontes como trabalho de passe mediúnica, porque o desenvolvimento da mediunidade, olha, vou ter que passar da hora uns minutos, vocês me perdoem, mas eu já estou quase acabando. Então, o trabalho mediúnico, as pessoas falam também, isso a gente ouve muito, quero desenvolver a minha mediunidade, preciso desenvolver a minha mediunidade. Chegou no centro, a vida caindo aos pedaços, pessoa super desequilibrada, e quer ir atender os espíritos na cabine. Não, você precisa se cuidar primeiro, precisa se tratar. Mas aí já começa o trabalho mediúnico, a gente fala para a pessoa, olha, Jesus disse, orai e vigiai, vigia os teus pensamentos, são teus? Estão de acordo com o teu desejo central? porque o desejo central de cada um de nós é o mesmo desejo de Deus. Nós queremos ser felizes, nós queremos amor, paz e harmonia na nossa vida, esse é o nosso desejo verdadeiro. Então, todo desejo que destoa, de onde vem esse desejo? Vem de fora? Vem do meu lado ego? ego. Então, o trabalho mediúnico é um trabalho também de autoconhecimento, no passe, a interação com os espíritos, ali você começa a aprender a trabalhar com, mas perceber o que é seu, o que é parte tua, de doação tua. E você vai aprendendo também a reconhecer o ser divino que existe dentro de você. Então, o trabalho da individualização, a tua contribuição, a tua parte, o que é teu, o teu pensamento, o teu desejo e o serviço, as frentes de trabalho, não é? Serviço é tudo, gente, a gente tem que procurar dar às pessoas serviço, porque quando a gente serve, a gente começa a descobrir que a gente tem alguma coisa para dar. E quanto mais a gente dá, mais a gente descobre que tem para dar. e quanto mais a gente descobre que tem para dar, a gente vai descobrindo que tem dentro da gente uma fonte imensa de amor e um amor que nos nutre, um amor que nos satisfaz. Nós tomávamos café outro dia com o meu filho, que está agora com cinco anos, e nós falávamos de ajudar e ele disse, eu ajudei um amiguinho na escola. aí a minha companheira que é psicóloga está sempre fazendo essa pergunta para as crianças, e o que você sentiu? Aí ele disse, fiquei feliz. Aí eu falei, é isso mesmo, o bom de ajudar é isso, é que a gente fica feliz, não é? É o bem que a gente sente dentro. E aí, se o outro não reconhecer, é o problema do outro, não é? Mas não é bem assim que a coisa funciona no dia a dia, não está todo mundo dando a resposta certa. Mas, é isso. Então, o serviço é extremamente importante, as frentes de trabalho. Claro que se a pessoa chegou no centro há três meses e a gente não conhece muito bem essa pessoa, não vai botar ela para fazer uma palestra necessariamente, mas pode encher um copinho de água, não é? Com amor, cantando uma música, fazendo uma oração para ajudar a impregnar aquela aguinha de fluido, não é? Pode ajudar a arrumar as cadeiras, porque tudo conta no centro, tudo é serviço importante. Quando falta o salgadinho que eu mais gosto lá no centro, tem um ataque, porque não pode faltar. Eu não falto para fazer a palestra, o salgadinho não pode faltar, não é? Então, em termos de serviço, eu gosto muito dessa frase do Tagore, eu dormi e sonhava que a vida era alegria, despertei e vi que a vida era serviço. Servi e aprendi que o serviço era alegria. Então, é muito bacana. Então, é isso. A gente vai trabalhando e vai descobrindo a alegria que é servir, a alegria que é ajudar, movimentar, e a gente vai descobrindo que a gente é melhor do que a gente pensava. A gente tem mais para dar do que a gente imaginava. E isso, meus amigos, é um sentimento muito bom. e para terminar, então, a gente espera que o Centro Espírita ajude as pessoas a chegar nesse pensamento de Albert Schweitzer, quando ele diz cada paciente leva seu próprio médico dentro de si. Este paciente nos procura sem saber dessa verdade. O melhor que fazemos é dar ao médico que reside dentro de cada paciente a chance de trabalhar. E nas mesmas palavras de André Luiz, ele vai dizer apenas o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Então, muita paz a todos, muito obrigada pela oportunidade, desculpa pelos cinco minutos que eu passei, me despeço de vocês aqui, porque já estou aqui desde nove da manhã, então, vou aproveitar e sair agora para passar o fim do domingo lá com a minha família. Muita paz para vocês. Obrigada.